salve salve rapaziada muito bom dia boa tarde ou boa noite independente do horário que você tá vendo esse vídeo já deixa aquele likezão se inscreve no canal meu deus troco eu tava vendo aqui 70% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal meu deus o que eu vou fazer então ó compartilha aí se inscreve no canal e hoje a gente vai para mais um vídeo daqueles mano eu não entendo porque que vocês ficam mandando eu jogar esse tipo de jogo rapaziada não entendo isso eu queria muito 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 entender o porquê que vocês ficam mandando jogar esse tipo de jogo mano você quer aquela famosa série os inscritos escolhe o que eu vou jogar mano para ver aqui rapaziada começar aqui mano olha só isso aqui mano boneco todo duro ó ó o pescoço dele meu filho do céu mano tá nem para onde vai vai cadê cadê os bichos vai como é que vocês me mandam jogar um jogo que não tem nada ué ó vi um cara ali ó lá lá ó desce desce vai desce desce ah 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 vou morrer para esse cara velho ave maria ah bagaçou o cara fi ó lá dá para eu subir aqui será deixa eu ver dá para eu subir aqui não dá não hein será que dá não dá nada mano tanto jogo para vocês escolher para mim jogar tinha que ser logo esse aqui mano ó ó eita agora vai dar ruim mano isso aqui vai dar muito ruim velho 60 de vida e que eu vou fazer com isso aqui velho nossa organizer tá que tá 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 já sei já tenho que pegar a munição meu deus do céu mano para de me meine esses jogos, velho. Por que que vocês ficam mandando esse tipo de jogo pra mim jogar? O que que tem aqui dentro? Deixa eu ver. Ó, achei munição. 35. Acho que tem outra casinha aqui. Eu vou entrar aqui dentro. Como é que entra aqui? Aqui não entra, não. Aqui entra. Aqui não entra, não. Eita, bagaceira. Explodiu tudo. Explodiu tudo. Mano, tem muito cara aí. Olha os pedaços, olha os pedaços. Como é que eu faço pra entrar aqui? Mano, como é que eles fazem um jogo que não dá pra entrar aqui? Tá, vou por aqui, vou por aqui, vou por aqui. Vou ter que ir por aqui, velho. Pera aí, tem um botão ali, ó. Ó o botão, ó o botão. Abri a porta. Vou matar tudo, hein, fi? Eu posso tomar tiro, não. Olha, olha. Ainda sobrou esse aqui ainda. Acabou a munição. Como é que eu vou matar esse cara? Vamos lá, vamos mais um, vamos mais um, vamos mais um. Bora mais uma partida. Mano, eu tenho 100 balas. Não posso estar gastando muita bala. Vou esperar esse bicho vim. Vou pipocar aqui, ó. Ele tá vindo, não? Tá vindo, tá vindo, eu acho. Bagacei ele, bagacei ele, bagacei ele. Ave Maria. Mano, parem de mandar eu jogar esse tipo de jogo, velho. Ó, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis. Seis tiros pra matar um. Vamos lá. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Vamos pegar, vamos pegar isso aqui. Como é que pega isso aqui? Como é que pega? Vamos pegar isso. Ah, agora pegou. Não sei o que, mas pegou. Ó. Um monte de ferro, um monte de ferro. Peguei ferro, levei ferro agora. Levei ferro. Mano, é cada jogo doido, velho. Ó, peguei mais munição. Agora nós vence, agora nós vence. Ó, o bicho vindo. Ó, menos um, menos um. Tem mais, tem mais. Tipoquei um monte ali. Deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Tem mais um, tem só mais um. Deixa ele descer. Desceu, desceu. Ave Maria. Bora pegar isso aqui tudo. Dá de pegar tudo? Não dá de pegar tudo, mano. Ó, ave Maria, só os pedaços. Ó. Ó, ó. O bicho vai vir. O que é isso aqui? Não deve ser nada, eu acho, hein? Ó, mais um cara ali, ó. Desce, vai, desce, desce, desce. Morreu, morreu, morreu. Já foi. E agora? E agora? Como é que eu saio aqui? Como sair não? Será? Não é possível. Uh, ué. Como fazer mais nada? Caraca, tô só gastando munição. Pera, pera, pera. Deve ter algum lugar. Pra nós poder passar e sair pra lá. Ó, às vezes, não. Deixa eu pocar isso aqui. Não. Nada aqui. Deve ser aqui, ó. Ó. Ó, cadê? Não, não tem nada aqui. Eu vou pra onde? Meu Deus do céu. Por que vocês ficam me mandando esse tipo de jogo? Olha o jogo que vocês me mandam, mano. Eu vou pra onde, véi? Ó. Ó, ó. Cadê? Será que é aqui, véi? Acabou bala. Acabou bala, acabou bala. Ó, passei, passei. Passei, passei. Não tem munição. Agora deu ruim. Agora vai dar ruim. Vai dar muito ruim, mano. Eu não tenho munição. Vai. Pipoca, pipoca. Isso, 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 isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem nada, tem nada. Tem nada. Eu vou morrer. Eita, preula. Pera, 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 pera. Ah, já era. Morri. Que jogo é esse, mano? Rapaziada, então vamos ficando por aqui. Esse aqui é o jogo que os inscritos me mandam. Meu Deus do céu. Não mande mais esse jogo. É, mano. Vamos junto a nós. Forte abraço, forte beijo e fui. E aí. Oi.